Oi pessoal, aqui é a Gabriela e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre modéstia Geralmente quando eu posto fotos de looks lá no Instagram, surgem perguntas sobre modéstia Se eu sigo esse princípio, como é que eu aplico no meu dia a dia, sendo cristã Nós devemos, homens e mulheres, zelar e buscar viver mesmo esse princípio nas nossas vidas Antes de começar a conversar sobre os princípios que eu busco aplicar na hora de me vestir, de comprar roupas Quando eu penso como é que eu vou sair de casa Antes de tudo isso eu queria contar um pouquinho da minha história com a modéstia Eu nasci numa família cristã, numa família cristã evangélica Eu sempre vi todo mundo ao meu redor tentando usar roupas diferentes da que o pessoal do mundo usava Eu sempre vi esse tipo de postura, mas ninguém nunca parou para me explicar exatamente por que as pessoas se vestiam diferente Eu vi ali nas meninas mais velhas um dress code da igreja, uma maneira de se vestir Geralmente com saias, com blusinhas de manga Mas ninguém nunca parou para me explicar por que que todo mundo, por que que aquela regra era daquela forma E mesmo vendo um certo padrão de vestimenta dentro das igrejas que eu passei aí na minha infância e na minha adolescência Eu não me preocupava muito com as roupas que eu vestia Na infância aí é que eu não me preocupava mesmo, no máximo eu via ali o que que estava na moda, né? Rouge, quem aí não usou aquela saia de prega com aquela meia colorida, né? Mas eu não me preocupava muito com o que é que eu me vestia Quando chegou ali na fase da adolescência eu comecei a seguir aí blogs Blogs mesmo, gente, não blogueira que a gente diz hoje, né? Do Instagram, aqui no YouTube Mas os blogs mesmo tinham muitos looks do dia Eu via muitas meninas ali estilosas ou então descobrindo os seus estilos E eu meio que quis começar a copiar tendências Mas esse era o meu entendimento acerca do que eu me vestia E a modéstia, Gabi, já que tu disse que cresceu num level evangélico Em que as pessoas tentavam se vestir de maneira diferente Eu, como eu não tinha aprendido muito aquilo, eu só via regras Eu acabei que eu não aplicava aquilo na minha vida Sempre me vestia ali de maneira mais recatada Mas porque era como todo mundo estava fazendo Chegou um momento ali na adolescência que eu lembro de começar a usar a roupa mais curta Short mais curto porque também era o que todo mundo estava usando Se na igreja tinha um certo padrão, na escola, as minhas amigas da rua também tinham padrão O padrão era o quê? Short curto, roupa apertada E eu comecei a usar esse tipo de roupa também E eu não vi nenhum tipo de repreensão No máximo minha mãe tentava me orientar, né? Dizer, olha, essa roupa está curta demais, essa roupa está apertada demais Mas no meio em que eu estava, no meio evangélico em que eu vivia Não tinha, como eu falei, um ensinamento muito sólido, muito fundamentado Acerca de modéstia Então eu era crente em Jesus Cristo Sempre fui crente, né? Mas eu não via nenhuma incoerência entre a fé que eu professava E as roupas apertadas, curtas, que eu vestia E aqui esse vídeo vai ser mais um geralzão de como eu vivo isso na prática Então eu não vou entrar nos problemas de coração Que envolvem você se vestir indecentemente No meu caso ali, como adolescente, eu queria chamar atenção Então eu usava esse tipo de roupa também pra isso, né? Tinha um problema de coração ali Era um problema da moda de ir seguindo o que a multidão estava dizendo Mas óbvio, tinha uma motivação errada também E aqui a gente já pode pensar uma coisa Aquilo que a gente veste importa Aquilo que a gente veste, mesmo que a gente diga que não liga Ai, não ligo pra moda, frescura, esse tipo de coisa Aquilo que você está vestindo, mesmo que você Ah, não ligo pra isso Isso também comunica uma coisa Então quando eu estava vestindo esse tipo de roupa Eu estava comunicando Eu estava comunicando que eu estava sendo levada pelas minhas amigas Levada pela moda ao meu redor Levada pelo desejo do meu coração Adolescente querendo ser notada Então isso comunicava Até que lá para os meus 15, 16 anos 16 anos, vamos colocar aí Eu comecei a seguir alguns perfis Comecei a ter contato com pessoas Que falavam sobre modéstia Que diziam, olha, cuidado com o que você veste Falavam justamente isso Que aquilo que eu estou vestindo comunica E o que eu estou comunicando? E eu parei pra pensar nas roupas que eu vestia E eu, nossa, será que essa atenção que eu quero Será que está seguindo ali essa moda das pessoas ao meu redor Será que isso condiz com a fé que eu professo? Nossa, quando alguém perguntava qual era a minha religião Qual era a minha fé Eu era a primeira a dizer, né? Então eu sempre fui muito de querer ler a Bíblia E falar para as outras pessoas Isso muito na minha adolescência Mas nesse ali lá nos 16 anos Eu tive meio que um choque de realidade Entendendo que havia uma inconsistência enorme Entre aquilo que eu dizia para todo mundo Porque eu sempre fui muito tagarela Então eu sempre expus bastante a minha fé Verbalmente nos ambientes em que eu estava Mas eu olhava para as minhas roupas Então, gente, era a roupa que eu ia para o colégio Era a roupa que eu ia para a igreja Porque onde eu estudava não tinha farda Então eu podia ir de vestido de short, short curto De cropped Eu não cheguei a usar cropped Mas não estava na moda nesse tempo Mas short curto, apertado Tudo isso eu usava Então eu comecei a ver essas inconsistências Por causa de pessoas que eu comecei a acompanhar Acompanhar de perto e acompanhar de longe também No Instagram, no Facebook Pessoas dizendo que como eu me vestia importava Isso aí foi um ponto de mudança na minha vida Eu lembro que foi assim bem abrupta Essa mudança Porque eu comecei a ver Nossa, eu olhei assim para as minhas roupas E eu, gente, olha esse short que eu vou para o colégio, né? Isso aqui não está certo E aí eu lembro Tinha um shopping perto da minha casa Um shopping pequenininho lá em Fortaleza Esse shopping perto da minha casa era bem pequeno E aí eu fui lá nesse shopping Comprei umas saias midi, né? Estava começando a entrar na moda saia midi As primeiras pessoas começando a usar E aí eu lembro de ter comprado uns vestidos mais cobertos Que não marcassem tanto corpo Lembrei de comprar saia midi E nesse momento, gente, eu só tive esse choque Da inconsistência, né? Entre a minha fé e o que eu vestia Então eu saí procurando qualquer roupa Que fosse mais recatada, mais modesta Então, gente, eu comecei a me vestir assim Não estava bonita a coisa Não estava bonita mesmo Mas nesse primeiro choque Eu precisava mudar as minhas roupas Eu não tive tempo Para pensar sobre o meu estilo Pensar o que ficava melhor em mim No meu corpo O que comunicava esses princípios Eu só sabia que aquilo que eu estava usando Não estava comunicando a minha fé Estava comunicando desejos ali no meu coração Então eu só quis parar com isso imediatamente E aí eu acabei usando qualquer coisa Pegava roupa ali que alguém estava doando Pegava ali alguma coisa do guarda-roupa da minha mãe E foi um tempo de andar muito feio por aí E aí por esse tempo também Lá pelos meus 16, 17 anos Eu tive um contato Essas pessoas que primeiro me orientaram Sobre essa importância da modéstia Essas pessoas tinham todas um estilo muito romântico Então eu comecei a copiar esse tipo de estilo Porque se eu estava perdida nesse mundo da modéstia Não sabia o que era, como aplicava Eu fui para as minhas referências Eu comecei a copiar as minhas referências E aí eu passei por um período me vestindo muito com estilo romântico E aqui a gente entra em outra camada Primeiro esse choque de realidade E depois essa questão da descoberta do estilo pessoal Dentro da modéstia, né? Então eu comecei a usar saia florida Blusa florida Tons claros Muito rosa Eu vou deixar, vou procurar alguma foto aqui Que exemplifique bem E vou deixar aqui para vocês verem Como é mais ou menos que eu me vestia E duraram vários anos, gente Esse período durou muitos anos Eu me vestindo dessa forma Se você for lá no meu Instagram Você vai ver várias roupas desse tipo E aí eu comecei a não me enxergar nesse tipo de roupa E foi interessante Foi muito interessante mesmo Que eu comecei a ver também Que a modéstia era um princípio Não era exatamente uma cartilha Vista isso, isso, isso Não tinha assim A modéstia não é uma pasta no Pinterest, né? Que você, que tem exatamente Olha, copie essas peças A modéstia é um princípio De você resguardar o seu corpo De você se vestir Comunicando a sua fé Comunicando beleza Comunicando feminilidade Comunicando sua personalidade A gente vê esses mandamentos na Bíblia, né? Com relação à modéstia especificamente A você resguardar o seu corpo Então eu comecei a descobrir Que eu poderia expressar Além da modéstia Expressar também a minha personalidade E aí foi um outro divisor de águas Na minha vida Eu comecei a fuçar aí Conteúdos de moda no YouTube Comecei a ler também Tudo que a Norma Braga Estava postando A Norma Braga Que além de teóloga É consultora de imagem e estilo também Eu tive contato com a teoria Dos sete estilos universais E aí eu comecei, né? A entrar nesse mundo Do estilo Da descoberta do estilo pessoal E eu vi Que o meu estilo predominante Não era o estilo romântico Era o estilo casual Você me vê aqui, por exemplo Eu estou de listras Listras Essa padronagem É uma padronagem clássica Do estilo casual E eu descobri Que eu me sentia muito melhor Com esse tipo de roupa Que a minha personalidade Estava sendo melhor expressa Nesse estilo de roupa E aí eu comecei Essa jornada da descoberta Eu ainda julgo estar nessa jornada Mas hoje em dia eu sei Que o meu estilo predominante É o casual Tem ali um pouquinho Do estilo criativo também E tem um pouquinho Do estilo romântico Mas não é tanto E aí foi uma outra virada De chave na minha vida E aqui eu já queria Compartilhar com vocês Outro princípio Que a gente pode pensar Quando a gente se veste Além de comunicar a nossa fé Além de resguardar o nosso corpo Então hoje em dia Quando eu penso em princípios Que norteiam a maneira Como eu me visto Eu tenho sempre em mente A modéstia O guardar o meu corpo Não revelar aquilo Que é privado Não tornar público Aquilo que deveria ser Apenas íntimo Eu penso nisso Penso no meu coração Sim, naquilo No que o meu coração Está querendo expressar Quando eu me visto Porque até quem se veste Com modéstia Pode expressar, por exemplo Orgulho Querer ser superior Às outras pessoas Então tem essa questão Da modéstia E um princípio também Do coração Mas pense Não tem como você dizer Que, ah, certo No meu coração Eu amo a Deus E o seu exterior Dizer outra coisa Era assim que eu estava Lá no passado Quando, como eu Conversei aqui com vocês Então o princípio da modéstia O princípio do coração O princípio da personalidade Também, como eu falei O que que a minha personalidade A personalidade que Deus me deu Será que ela também Está sendo expressa Naquilo que eu me visto Ou será que eu estou copiando Querendo copiar o estilo De outra pessoa Me colocando Numa caixinha Que não me cabe Que não condiz Com a minha personalidade Gente A nossa subjetividade O fato de nós sermos Únicos Irrepetíveis Isso tudo conta Deus nos fez Numa variedade Imensa E isso deve ser Louvado Você A gente deve Louvar a Deus mesmo Por essa variedade E a gente pode fazer isso Até na maneira Como nós nos vestimos Então Já falei aí De três princípios Um outro princípio Que eu também gosto De colocar nas minhas roupas É o da feminilidade Por quê? Porque Deus nos fez Homem e mulher Então Eu não posso simplesmente Por exemplo Dizer que meu estilo É casual E querer me vestir Exatamente igual Meu marido Sai eu e meu marido Com as mesmas roupas Do mesmo jeito Então Existe essa diferença Também Essa diferença Na unidade Então Eu procuro sempre Mesmo no meu estilo Casual Porque é um desafio O estilo romântico Tá meio na cara Que é muito feminino Que não Ali é uma mulher Mas o estilo casual Às vezes Eu boto assim Um conjunto de Eu escolho Várias peças casuais Que eu vejo Que me deixam Meio masculinizada E aí eu acho interessante Sempre dar uma Equilibrada também Esse é um cuidado Que como o meu estilo Base O meu estilo Predominante ao casual Eu tenho que ter Então eu não deixo De ser eu mesma Para aplicar O princípio da modéstia Para glorificar a Deus Com aquilo que eu uso Para expressar Minha fé Quem eu sou Eu não preciso deixar De ser quem eu sou Para viver bem A modéstia Você deve ter percebido Que aqui eu não falei Nenhuma regra Eu não disse Ah você tem que usar Só saia Ou você só pode usar Calça dessa modelagem Você só pode usar Decote desse jeito aqui Que esconda tudo Ou então você tem que usar Mais coisas assim Com manga assado Eu não falei Desse tipo de regra Porque primeiro Eu acredito Que existem corpos Diferentes Então às vezes Uma coisa que fica Boa em mim Não fica boa em você Que fica modesta Numa pessoa que é mais magrinha Não fica tão modesta Assim numa pessoa Que tem mais curvas Então esse não é o meu estilo De falar das coisas Que eu acredito Eu prefiro Falar disso Pelo exemplo E mostrando a beleza E a liberdade A alegria Que nós podemos ter Quando nós nos vestimos Quando nós comunicamos A nossa fé E aquilo que nós somos Quando nós evidenciamos Todas essas verdades Boas e belas A verdade da criatividade Que Deus nos dá Da personalidade Que ele nos deu Da própria modéstia Do recato Isso também é uma coisa Muito bonita Que a nossa sociedade Não preza Porque a nossa sociedade Preza O corpo à mostra Você chegar E nem mostrar quem você é Você mostrar logo O seu corpo É isso que está em alta hoje Mas a gente encontra Muita beleza No recato E na modéstia Então é esse tipo de coisa Que eu penso Em comunicar Da maneira Que eu me visto Eu queria finalizar dizendo Encorajando você A pensar Sobre esses assuntos Como eu já disse Eu não dei aqui Regras Eu acredito sim Que algumas regras São muito boas Não sou desse time aí Que ai não Regra não existe Não tem Acredito sim Que existem regras Mas eu gostaria De te encorajar A pensar mesmo nisso E a pensar Que você pode Assim como eu Lá atrás Pensar que Ah não Mas Jesus sabe Do meu coração O meu coração É o que importa Certo O seu coração É o que importa mesmo Mas o seu coração Aquilo que está no seu coração Vai transbordar Vai evidenciar Vai ser evidenciado Então não existe Essa dissociação Entre o seu coração E o seu externo Nós somos um todo O ser humano É integral Jesus nos redimiu Em nossa integralidade Não foi só uma parte De nós Nós não somos Uma espécie de Frankenstein Cristão Pegando aqui vários lados E só um lado Só uma parte Pertence a Cristo O resto Eu que me viro Eu que faço o que eu quiser Cristo é senhor De toda a nossa vida Então eu te encorajo A pensar nessas coisas Não como um peso Não como um fardo Mas como uma Parte alegre Como um aspecto Alegre Belo Que a gente pode expressar Nossa personalidade E nossa criatividade É isso gente Eu espero que vocês Tenham gostado Desse bate-papo Já fazia anos Que eu queria Falar sobre modéstia Com vocês E agora Chegou o momento Eu espero que vocês Tenham gostado Manda esse vídeo Para aquela sua amiga Que está com dúvidas Nessa área Para o seu amigo também Porque modéstia Não é só coisa de mulher É um princípio Como eu falei Que não tem gênero É um princípio Que vai ser aplicado Para homens E para mulheres Porque homens Podem sim ser imodestos Então manda aí No grupo da sua igreja Manda para sua amiga Se inscreve aqui no canal Para você não perder Nenhum dos nossos próximos vídeos Nós temos vídeo Toda segunda E quarta-feira Sempre ao meio-dia Eu espero que esse vídeo Tenha te ajudado de alguma forma Até a próxima